O Governo do Espírito Santo não perde tempo. Com o programa Caminhos do Campo, 22 estradas rurais já receberam obras este ano. O Programa de Valorização da Juventude Rural está qualificando jovens para administrar as propriedades. O Espírito Santo colhe a maior safra de café de todos os tempos e os agricultores ganham novas linhas de crédito. É trabalho por todo o Estado e oportunidades para todos os capixabas. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente. Governo do Espírito Santo.